Eu quero ser uma carta Carta viva de Deus pro mundo Que os homens leiam e se apaixonem por ti Escreve essa carta Do seu jeito Apaga os meus rascunhos Eu aceito Os seus processos Quero me tornar Carta viva de Deus Eu era a morte Ele é a vida Eu sou o papel Cristo a tinta Que mudou a cor da minha história Escreveu com o seu próprio sangue Um capítulo novo Quando eu pensei que era o fim Ele começou Carta viva de Deus Carta viva de Deus É quando Deus diz Eu faço de você Carta viva Eu vou te enviar Pra todo mundo Que os homens leiam e se apaixonem por mim Escreva a sua vida do meu jeito Eu rasgo seus rascunhos interfeitos Você é o projeto Você é o projeto meu Carta viva de Deus Carta viva de Deus Carta viva de Deus Eu tô mudando a cor da sua história Escrevendo com o meu próprio sangue Escrevendo com o meu próprio sangue Carta viva de Deus Carta viva de Deus Levanta a sua mão pro céu Se você é uma carta viva de Deus Se você é uma mensagem dele Diz vai Carta viva de Deus Carta viva de Deus Eu sou o propósito de Deus E ninguém pode mudar isso Oh, me verso tudo O que prometeu Aquilo que pode fazer Inquitamente mais Aleluia Aleluia Santo Deus Eu te agradeço Porque tu não fez Como o homem fez O Senhor ainda acredita em mim O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Mais Deus vê o coração Mais uma vez diz comigo O homem vê a aparência Mas Deus vê o coração Você é um propósito de Deus Você é um propósito de Deus Quando você era uma massa informe No ventre da sua mãe Deus já havia escrito Cada um dos seus dias Cada um deles escrito E determinado Quando nenhum deles existia Jeremias Antes que você fosse formado No ventre Eu te conheci Te ungi E te dei como profeta As nações E eu quero profetizar Que você vai viver Todos os dias Que Deus escreveu sobre você E o propósito do Pai E o propósito do Pai Na sua vida Vai se cumprir No nome de Jesus Amém Obrigado, meu amor